Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Essa é uma canção de Natal. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, rei dos reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Ele nasceu como o Filho se nos deu Ele é o próprio Deus que vive em mim Debaixo de Suas asas eu me escondi Seu nome é... E o Seu nome é... Maravilhoso Glória ao príncipe da paz O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a Ti Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar Põe a água desse dia Leva-nos em Suas mãos Pelas portas da cidade O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a Ti Cristo, Venho nos buscar Leva-nos pelas portas da cidade Na nova gelo também Tua noiva vai entrar 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 Tua noiva vai entrar